Querida, Heloísa Perricê! Oi! Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Lolo, eu sei que você sabe que você veio aqui hoje pra mandar uns caôs pra gente, né? É, é. Você tá sabendo, né? Tô sabendo, tô sabendo. Pois é, você participou da escolinha do professor Raimundo, contracionando com outras feras do humor e tal. Queria que você comentasse falando um pouco disso. Desse momento. É verdade, eu estreei na escolinha, interpretando a dona Tati, né? Vocês devem lembrar que ela fala, é sério, cara? Eu tive sim, do professor Raimundo, muita cuca no lance. Depois, em seguida, eu fiz a dona Neném, que era uma personagem grávida, que tinha um filho, ela era baiana, e o filho não nascia nunca. E aí, depois, eu fiz a dona Soledade, que era uma viúva, que sentia muita saudade do marido, o Genaro. Tudo isso você fez? Tudo isso. É caô ou a verdade? Não sei nem... É caô ou a verdade, Lolo? Não, é, tem um caô aqui no meio. Tem um caôzinho. Tem um caôzinho. Todo mundo marcou. Agora, é só um caôzinho, tá? Nem tudo é mentira. Olha só. Um, ela não estreou na escolinha fazendo a Tati. Dois, a dona Neném não era nordestina. Ou três, o marido da Soledade não se chamava Genaro. Um, dois ou três. Vocês já ficaram falando caô, 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 mas tem muita coisa que não é caô aí, ó. Todo mundo acha que a dona Neném não era nordestina. Ela é nordestina e todo mundo errou. Tá vendo? Agora, qual é o caô, então? O caô é que eu não estreei na escolinha com a Tati. Eu estreei com a dona Neném. Eu sabia, tá? Porque é só pensar um pouquinho, né? Ora, vamos ver, vamos relembrar esse momento. Uma pegou e falou assim, a peruada da época, deu o ataque da perua louca. Uma virou pra tu e falou assim, caraca, você viu o vestido da Maria? Aí a outra pegou e falou assim, vi. Aí a outra que tava chegando, pegou e falou assim, cara. Aí a outra pegou e falou assim, só. Aí a outra pegou e chegou e falou assim, cara, sério. Olha, Lola, tu respeite, maninha. Vai ter que apelar com a cesariana. Tá cheio de professor, de jeito nenhum. É como o Norato diz. Com essa loucura aí fora, quando o Brasil melhorar, vai chegar a minha hora. O Genaro adorava a música. Ele adorava. Ele me chamava de meu tamborzinho. O Genaro, nossa. Muito bom. Muito bom. Era uma delícia, né? Você tem saudade? Muita. Era como se você estivesse fazendo teatro, né? Porque não tinha o repeteco, não tinha nada. Então você tinha que mandar na hora o texto. Era muito legal. Aliás, o sucesso da Tati, né, na Escolinha, foi tão grande que você, que ela ganhou até um quadro no Fantástico. Foi. Eu até participei, inclusive. Participou. Foi. Eu fui convidada, adorei. A Angélica era a bonitona da escola. É, gostosona. A boa aluna, gostosona. E a Tati ficava louca de ódio. Exatamente. Exatamente. E aí, como é que foi esse... Porque a Tati, realmente, todo mundo até hoje deve encontrar você na rua falar. E esse ano, se Deus quiser, sai o filme da Tati, a gente vai lançar o filme da Tati, que já tá bom. Já é quase um filme de época, né? Agora, a Tati foi muito legal, porque ela contracenava com a Luiz Cardoso e o Diogo Vilela, que eram os pais da Tati, né? Uma das participações que você fez no quadro, uma delas foi você, e a outra foi com o ídolo da Tati, que era o Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest, sabe? E ela também teve um dos peguetes, que foi o Marquinhos Palmeira, né? Ah, é, que ela tinha os gatinhos, assim, que ela gostava. Ela tinha os gatinhos. E que isso é verdade, é caô da Lolo, hein? Hein, hein? Todo mundo tá acreditando em você, é verdade? Verdade, é verdade. Agora tem um caôzinho no meio. Tem um caô? Tem. Tem um caô? Tem um caô. Então, qual será o caô? Um, a Luiz Cardoso e o Diogo Vilela, ou seja, eles não eram os pais da Tati. Dois, não foi o Rogério Flauzino que ela conheceu, ou três, o gatinho que a Tati pegou não foi vivido pelo Marcos Palmeira. Onde é que tá o caô, gente? Um, dois ou três? Vamos lá. Um, dois ou três, Natália, Lilian. Cada um acha uma coisa. A maioria tá achando que é o três. E aí? Não, não. O caô é o dois. Não foi o Rogério Flauzino. Não foi o Rogério Flauzino. Não foi. Renata se deu bem, Renata. Muito bem. Vamos ver quem foi? Vamos ver. Vai, galera. Uhul! Aí, eu vou levar você pra conhecer o cabarinho do Charles Dal, o Júnior. E olha só quem tá aqui com o chorão. É a ganhadora do concurso. Muito bom. Que loucura isso. Que loucura. Agora, não só. Você não fez só comédia, né? Também tô sabendo, tô lendo aqui, que você já fez episódios do Brava Gente. Confere isso. Confere. Fiz Brava Gente também. E você fez três episódios? Do Brava Gente? Do Brava Gente? Fiz três episódios. Olha só. Fale de certo, então, sobre esse momento. Fala com a gente. Assim, o primeiro episódio que eu fiz foi que eu interpretei a Rosa junto com o do Moscovis, né? Que era uma mulher fogosa, uma mulher que era... Ela era muito brava, né? E ela traiu o marido com o Marcelo Novaes. E ela teve um dia que fugiu, porque fugiu um leão do circo. Que louco isso, gente. É assim, era... Mas Brava Gente tinha umas coisas, mãe doida. É, tinha uma coisa assim, era uma coisa meio fictícia, assim, né? Que falava de animais. Bacana. Como se ela pegasse a personalidade do leão, sabe? Entendi. Era uma coisa assim. Alguém confia nela aí, não? Elas confiam. Ah, muito bem. Ó, eles já não confiam, mas eles confiam. Só a Lilian tá confiando em você. Espero que você não decepcione a Lilian, tá? É verdade ou é caô? Olha, tem um caôzinho no meu. Ah, defensoroso. Ah, meu Deus. Mas é só um caôzinho, tá ali, né? É só um caôzinho, só um caôzinho. Um, o personagem dela não era casada com o Eduardo Moscoves. Dois, o amante dela não era feito pelo Marcelo Novaes. Ou três, o animal que assustou eles não foi um leão. Onde está o caô? Um, dois ou três? Bianca. Ih! Todo mundo acha que não era o leão. Só a Renata acha que não era o Marcelo Novaes o amante. E aí? Não era o leão. Uma onça. Uma onça? Uma onça. Vamos rever, vamos ver. Meu Deus do céu, quem foi que morreu? Meu que, Desmã. A bicha devorou ele. Bem feito. Bem feito? Bem feito. Por sua causa. Por sua causa. Eu tô emprestado, meu. A onça escolheu ele. Não tem nada a ver com isso, não. Era você que tinha que estar no bucho dessa fera. Muito bom, hein? Delícia fazer também, né? Muito legal. Nossa, adorei. Foi um dos trabalhos, assim, que eu mais gostei de fazer na minha vida. Uma coisa assim, onde eu tive que trabalhar uma outra coisa, né? Assim, pequenininho e tal. Quer dizer, ela era brava, mas tinha uma energia boa. Muito bom. Muito bacana. Agora vamos fechar com chave de ouro. Vamos relembrar aqui da Belinha, que foi um personagem que acompanhou você por alguns anos lá em sua nova direção. Não foi? Ah, eu adorava fazer, fazia eu e a Ingrid, nós nos divertíamos muito e... a Ingrid é muito engraçada. E aí, a Belinha, ela trabalhou como secretária numa revista, né? Que era a revista Belíssima. Lembro. Lembro. Lembro, lembro. Ela trabalhava na revista Belíssima. O chefe dela era o Rick, que foi vivido pelo meu querido amigo do coração, Bruno Mazeu. É. E vocês acreditam que uma vez ela saiu na capa da revista, posando nua com aquele barrigão estilo Demi Moore. Ah, que incrível. Entendeu? Ela posou nua pra revista Belíssima. Ficou uma foto muito legal, assim. Ficou? Ficou. Ela foi capa da revista. Se é verdade, vai caô da Lolo, gente? Porque ela só mandou mentira até agora. Será que agora é uma verdade? Ah, não é possível, né? Tinha que ser verdade. Tati, graças a Deus. É verdade isso? É verdade. É verdade. É verdade, mas tem um caôzinho também permeando a história. Mas é só um caôzinho, porque eu lembro desse episódio. Foi divertidíssimo. Eu acho que é só um mesmo. É. Tudo que você falou aí, eu achei que era verdade. Muito pequenininho. Ó, vamos ver se é. A revista não era belíssima. Dois. O chefe não se chamava Rick. Ou três. Ela não apareceu nua na capa da revista. Um, dois ou três. Natália e Lilian. A Lilian acha que ela não apareceu nua na capa da revista. Todo mundo acha que a revista não era belíssima. Eu acho que é a revista que não era belíssima. Porque eu lembro você, linda, grávida. É. Então o caô tá? O caô, Lilian e Rô. Vocês estão certos, né? Muito bem. A revista não era belíssima. Era chiquíssima. Chiquíssima. Vamos ver. Vamos ver. Ai, que gata. Ou tu tá saindo mais na capa de revista que a Angélica. Não, 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 não. Vocês já viram a revista, então? Não, não, não vimos não. Mas é difícil de não ver assim, outdoor aí. Olha lá. Ah, que beleza. Redondinha. Quanto tato. Linda. Toda Demi Moore com a mãozinha. Toda Demi Moore. Ficou linda. Eu vou falar o seguinte. Temos um momento triste aqui. Porque alguém vai sair do programa hoje com as merrequinhas. Vamos lá. Lilian tá com 750. Natália, 1.200. Edson, 1.000. Bianca, 900. Renata, 1.100. Quem vai embora é a Lilian, nossa dona de casa. Delícia. Beijo. Tchau. Obrigada, Lilian. Posso pedir pra você voltar amanhã pra dar uma de diretora aqui? Pra fazer alguém pagar um mico aqui, assim? Nossa, vou adorar. Tô esperando amanhã ansiosamente. Então, amanhã a gente se vê de novo. Obrigada. De verdade. Aplausos pra Lolo, gente. Que volta amanhã. Volta, volta. Beijo. Obrigada.